Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre redação para o vestibular da UFO 2020. Lembrando como sempre, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, que é muito importante, então bora para o vídeo. Bem, antes de eu começar eu quero agradecer a todos vocês inscritos, que tem participado, interagido aqui no canal, a sua participação é muito importante aqui para nós da equipe. Eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, estou vendo que está tendo bastante retorno, principalmente agora que está mais próximo da prova, então muito obrigado pela participação de vocês. Bem, esse vídeo eu vou deixar na descrição para vocês, dicas e vídeo-aulas, está bem completas e explicativas para vocês poderem assistir e entender melhor como é que vai funcionar a redação. Isso serve para UFO, para FUVEST ou qualquer outro vestibular que você vai fazer. Artigo de opinião, editorial, carta e notícia, os que mais caíram ultimamente, certo? Vou deixar aqui na descrição, você vai acessar lá, assiste a videoaula, anota os principais conceitos, lá explica tudo, a estrutura, título, carta, assinatura. Lembrando que está aqui a assinatura, você vai assinar, se não me engano, só na carta e no artigo de opinião, que aí é de primeira pessoa. Então não esquece, fica atento a esse detalhe, é muito importante porque a UFO é bem exigente quanto a isso. Lembrando também que a redação é só no segundo dia, beleza? Então fica atento a esse detalhe, são 34 linhas, no caso da UFO, tem que ficar esperto a respeito da estrutura, de como é que vai ser feita detalhadamente essa redação. Então é muito importante você assistir a esses vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Nos próximos dias eu vou gravar mais vídeos, vou explicar melhor para vocês detalhadamente como é que vai funcionar passo a passo, beleza? Então galerinha, fiquem atentos aí, beleza? Fiquem atentos ao site da UFO, a Dirps, que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês poderem acessar, beleza? É isso daí, beleza? Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, portanto curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, tchau, tchau.